Fala galerinha, Jax na área, sejam muito bem vindos a mais um vídeo unboxing do canal Caixa um pouco grande, eu acho que eles exageraram um pouco para o tamanho da figura Porém, a figura ela é bem sensível Vocês viram né, só no movimento da caixa Cumpri pela Amazon, essas promoções que teve ainda Estou com um objeto bem pontiagudo aqui, então tem que ter cuidado E bora lá que a caixa eu acho que está grande demais para a figura Desse lado Está difícil saber galera Guardando o objeto pontiagudo Não vem o plástico bolha, mas vem uns papeizinhos aqui Só uns papeizinhos, vocês vão conseguir me ver né Então pessoal, vou mostrar para vocês Deixar a caixa aqui de lado Vocês já viram né Essa maravilhosa Hex aí de domínio Trash and Devore Linda, magnífica Então fiquem atentos aí no canal Que em breve vai ter review dessa figura linda, espetacular Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe, vai aparecer aí na tela Algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção E para não ficar de fora das novidades Se inscreve aí no canal E também não se esqueça de seguir nas redes sociais Arroba JP Actions No Twitter Facebook E Instagram 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 E Instagram